Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado, link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundiup, link na descrição Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um episódio da Chapecoense Esse é o 12º episódio aí, sejam todos bem-vindos a nossa saga aí com a Chape Terro aí, mano Hoje teremos jogos aqui, vamos dar uma olhada aqui, mano Hoje teremos jogos contra Cuiabá, Fortaleza, né, pelo Brasileirão Cuiabá e Fortaleza pelo Brasileirão Fortaleza aí pela Copa do Brasil Chape contra o Lanús pela Copa Sul-Americana E a gente encerra o vídeo aí contra o América Mineira aí pelo Brasileirão, beleza? Esses são os jogos de hoje aí Ou seja, hoje teremos uma decisão aí pela Copa do Brasil aí contra o Fortaleza Uma decisão também na Sul-Americana aí contra o Lanús E beleza, esses são os jogos de hoje E antes de começar o vídeo, galerinha Quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixa aquele like e ative o sininho pra estar recebendo as notificações Passem no nosso canal, parceiro Link na descrição e tamo junto Galerinha, desculpa aí Por não ter saído o vídeo da Chapecoense com Vários vídeos da Chapecoense essa semana Porque, como todos sabem, né Minha avó sofreu um acidente, né Ela caiu, ela quebrou o fêmur, né Aí aquela correria de hospital, vocês sabem como é que era Mas graças a Deus aí ela já fez a cirurgia Ela tá bem, agora é só esperar ela voltar pra casa, né Tamo junto aí, obrigado aí pelo apoio de todos aí Que me mandaram mensagem aí pelo WhatsApp Tamo junto, valeu, galerinha E bora lá, bora pro vídeo aí Muito obrigado aí pelo apoio de todos aí E valeu mesmo Bora aí pro... Pro jogo de hoje aí contra o Cuiabá Vamos dar uma olhada no time do Cuiabá aí, mano Cuiabá que tem um bom elenco Tem um bom elenco aí, né É o atual 20º do Campeonato Brasileiro, né Tá numa crise aí em último, né Praticamente no campeonato E bora lá, mano Bora pro jogo aí Nós é o segundo colocado aí no Campeonato Brasileiro, né Nós tamo brigando aí pelo título aí contra o Santos, né Tamo brigando por três títulos, na verdade Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil, né Mas vamos lá, vamos tentar aí Brigar pro título Lembrando que a nossa meta não é o título brasileiro na primeira temporada E sim Uma vaga pra Libertadores, né Pode vir aí pela Copa do Brasil Ou pela classificação direta no Brasileirão Ou pela Sul-Americana, né E vamos aí, mano Vamos jogar aí Vamos manter nossos pés no chão aí Que cada jogo pra nós é uma batalha E vamos que vamos aí Vamos tá escalando aqui o time da Chapecoense, hein, mano Vamos jogar no famoso 4-4-2, né Vamos jogar pelo meio O time que vai acampar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli Rony e Douglas Luiz Contratação aí no último episódio Matheus Ibeiro e Ezequiel Nas laterais Jô e o Ciderlan na zaga E João Paulo no gol Beleza Vamos que vamos Em casa Partiu Começa o jogo pra Chapecoense e Cuiabá aí Cuiabá marca o primeiro gol com Anderson Conceição E vamos que vamos, Chapecoense Vamos lá, mano Vamos lá Até agora O Cuiabá vai vencendo a Chapecoense aí Pelo Brasileirão Brasileirão Série A Fim de primeiro tempo aí Vamos tá substituindo aqui Vamos tirar o Ezequiel Tá colocando o Ortega aqui no lugar dele Tirar o Jô e oce Tá colocando o Barreto Também na zaga Beleza Vamos dar uma olhada como o Cuiabá tá jogando O Cuiabá tá jogando pelo meio Vamos tá alterando aqui Colocar pelas laterais E partiu, mano Começa o segundo tempo pra Chapecoense e Cuiabá aí Pra cima dele, Chape Delan marca E empata o jogo aí pra Chapecoense e Cuiabá aí Vamos que vamos Vamos tentar virar Vamos tentar virar, né Fim de jogo aí, galera Empatamos aí em casa contra o Cuiabá aí Gol de Delan e de Anderson Conceição Pro Cuiabá, né Tivemos 53% de postos de bola 25 finalização 26 exames 26 passes errados O Santos, que é líder, também empatou contra o Palmeiras aí Beleza Vamos ver classificação com isso Depois desse jogo O Santos mantém a liderança com 48 pontos ganho O Chapecoense vem em segundo com 46 Flamengo em terceiro com 46 pontos também E o São Paulo em quarto lugar com 42 pontos ganho Esses são os quatro primeiros aí do Campeonato Brasileiro O artilheiro mantém o Gabrigol aí com 18 gols O Gabriel Verão aí com 17 E o Everaldo do Corinthians com 14 Esses são os três artilheiros aí do Campeonato Brasileiro Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando aqui Tá aí jogadores sendo leiloado aí No leilão de jogadores aí pra venda Não vamos Comprar ninguém Vamos aí jogar o Brasileirão agora Fora de casa contra o Fortaleza Que é o 15º colocado aí Lembrando que a gente patou com o Cuiabá Que era o 20º, hein Perdemos três pontos aí Em casa Bem importante aí pro campeonato Eu vou tá salvando aí Vamos tá dando uma olhada no time do Fortaleza O Fortaleza também tem um elenco interessante aí pra modo carreira, né A gente vender um pouco os caras que tão velho aí Montar um time mais ou menos Até com o time do Fortaleza é bom, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aí tá escalando o time da Chape Vamos jogar pelo meio Vamos jogar pelo meio aí O time que vai a capa é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli Ronei e Douglas Luiz na volância Matheus, Ribeiro e Ezequiel na lateral Joiço e Delano na zaga E João Paulo no gol Beleza Eu vou tá salvando aqui, né Que meu braço fica fechando de vez em quando sozinho Beleza, beleza, beleza Sem mais delonga, partiu Começa o jogo pra Fortaleza e Chapecoense E na Arena Castelo pra cima dele, Chape Vamos que vamos, Chape Até agora 0x0 É pênalti pra Chapecoense aí, mano Vou botar o Gabriel Verão Partiu o Gabriel Verão na cobrança Vamos lá, a gente tá com carinho Manda uma bomba aí E é gol da Chape Gabriel Verão aí abre o placar pra Chape Tinga, empata pro Fortaleza Vamos que vamos, Chape Até agora 1x1 aí E fim de primeiro tempo Vamos tá fazendo alterações Colocando o Ortega ali lá no Matheus Ibeiro Vamos tá tirando o Derlan também Colocar o Barreto Beleza, beleza, beleza Aí eu vou tá tirando o Fernandinho, mano Eu acho que eu vou tirar o Fernandinho E colocar o Mocelinha aí pra jogo Beleza E partiu, mano Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo pra Chapecoense e Fortaleza aí Fora de casa aí Vamos que vamos, Chape Douglas Luiz se lesiona Vou tá colocando o Ederson Leite Beleza E partiu, mano Vamos que vamos, Chape Vamos lá, mano Vamos lá Vamos fazer o golzinho, mano Aquele golzinho no final Pim de papo, galera É... Empatamos em 1x1 Fora de casa aí Contra o Fortaleza aí Um baita jogo aí Um jogo bem equilibrado Tivemos 54% de posse de bola 10 finalização São 16 desarmes 16 passes errados aí Gols de Gabriel Verão e Tinga aí pro Fortaleza, né O Santos venceu seu jogo por 4x1 Né, Ranielp fez o... O pôquer, né O famoso pôquer aí Fez 4 gols aí pro Santos Vamos tá dando uma olhada na classificação Como é que ficou no campeonato brasileiro O Santos mantém a liderança com 51 pontos ganhos Flamengo em segundo com 49 Chape com SK pra terceira colocação com 47 pontos ganhos E o São Paulo vem em quarto aí com 43 pontos ganhos aí E vamos que vamos Vamos tá avançando aí Tá aí o leilão Vamos tá avançando aqui E agora é Copa do Brasil Quartas de finais aí Eu vou tá salvando aí Vamos tá pegando o Fortaleza aí Vamos tá dando uma olhada aqui na notícia Falando da contusão do Douglas Luiz, né Duas semanas Teve uma torção no tornozelo Beleza, beleza, beleza Vamos tá escalando aí o time no famoso 4x4-2 O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli Rony e Anderson Leite Matheus Ibeiro e Ezequiel Joilson e Derlan E no gol, João Paulo Beleza, beleza Partiu Começa o jogo pra Fortaleza e Chapecoense Pela Copa do Brasil pra cima, né Ele, Chape Oswaldo marca pro Fortaleza Gabriel Verão Empata Anderson Leite Vira aqui Vira pra cima dele, Chape Pim de primeiro tempo aí Tamo vencendo aí Por 2x1 aí De virada aí Buscamos a virada no primeiro tempo aí Vamos dar uma olhada do time do Fortaleza Eles vêm pelo meio Eu vou colocar pelas laterais Vou tá tirando o Joilson aí Colocando O Sérgio Barreto aí na zaga Vou tá tirando o Ezequiel E colocar o Ortega Beleza Vou tá colocando também o O Tales aí Pra jogar de volante Beleza Esse aí é o time Pro segundo tempo Partiu pra cima dele, Chape Começa o segundo tempo aí Pra Fortaleza e Chapecoense Fernandinho faz 3x1 Pra Chape Pra cima deles Ravanelli faz 4x2 O Fortaleza diminui Pra 4x3 Que jogo é esse? Que quarta de finais aí Equilibraram a quarta de final, mano? Mas seria a semifinal Ah é, tá certo, tá certo Quarta de finais aí Um jogo emocionante aí O primeiro jogo aí, mano 4x3 Um baita jogo aí Oswaldo marcou pro Fortaleza Gabriel Velon Anderson Leite Fernandinho Ravanelli fizeram Para o Chapecoense Robson e David Diminuiram aí Pra 4x3, mano Que jogo foi esse, mano? Tivemos 52% Posto de bola Vítima finalização 18% desarme E 18% passos errados Beleza Digno de Copa do Brasil Aí um 4x3 Aí, mano Vamos continuar avançando aqui Tá aí Liga dos Campeões, né? Vamos lá Que agora é outra decisão aí Agora é Copa Sul-Americana Semifinal Vamos tá dando uma olhada Aqui na notícia Douglas Luiz contundido Vamos tá salvando Vamos tá pegando O Lanús Vamos tá dando uma olhada No time do Lanús aí Time da Argentina É um time Interessantíssimo aí Da Argentina Tem muita tradição aí Tem o Belmonte aí Tem vários jogadores Interessantes O De La Vega Não tá mais O De La Vega Tá aqui, ó Belmonte e De La Vega São os Os promessas Do clube aí, né, mano? Beleza, beleza, beleza Vamos tá escalando Vamos jogar em casa Primeiro jogo Vamos tá escalando aqui O time do famoso 4-4-2 Aí, vamos jogar Pelo meio O time que vai acampar É Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravonelli Rona e Anderson Leite Matheus Iberes Aqui ó Na lateral Joio Ciderlan Na zaga E João Paulo No gol Beleza, beleza, beleza Partiu Começa o jogo Pra Chape Com esse Lanús aí Pela Copa Sul-Americana Na Arena Contar pra cima De ele, Chape Vamos que vamos Até agora 0x0 Ravanelli Faz o primeiro gol Da Chape aí Anderson Leite Faz o segundo E fim de papo No primeiro tempo Vamos que vamos Chape Vamos colocar o Barreto Aí no lugar do Joio Wilson E tá trocando também Colocar o Ortega No lugar do Matheus Ibero Beleza Essas são as interações Beleza, beleza, beleza Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos vencendo Por enquanto 2x0 Aí o Lanús Aí em casa Vamos que vamos Gabriel Verão Marco terceiro Pra cima do Lanús Pra cima dele, Chape E é um resultado Muito interessante Pra Chape Com esse aí Em casa Aí 3x0 Aí Vamos depender De um resultado Simples aí Pra tá classificando Aí a Chape Com esse Pra grande final E o Red Bull Bragantina Aí Ganha o primeiro jogo Aí do Atlético Do NS Podemos ter Uma final brasileira Podemos não Vamos ter uma final Brasileira Se tudo der certo E que jogo Copa Sul-Americana Sendo decidida Por times brasileiro Beleza 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 Vamos tá avançando Vamos tá dando uma olhada Se é o último jogo Do vídeo De hoje Vamos dar uma olhada Tivemos jogos Contra Cuiabá Pelo Brasileirão Empatamos Contra o Fortaleza Empatamos Jogamos também Jogamos também Contra o Fortaleza Pela Copa do Brasil Primeiro jogo aí Né Vencemos por 4x3 E jogamos agora Contra o Lanús né Pela Copa Sul-Americana Vencemos por 3x0 E agora é o último jogo Né Último jogo aí Contra o América Mineiro Né Pelo Brasileirão E vamos que vamos América Mineiro aí Que é o 19º colocado aí No Campeonato Brasileiro Aí Vamos que vamos né Campeonato Brasileiro aí A gente mantém a terceira colocação Tamo indo muito bem Vamos aí escalar o time aí No famoso 4x4-2 Beleza Beleza O time que vai acampar Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Rony Anderson Leite Na volância Matheus Ribeiro e Ezequiel De laterais Joilson e Derlan na zaga E João Paulo no gol Beleza 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 Partiu Em casa Começa o jogo Para Chapecoense América Mineiro aí Vamos que vamos Chape América Mineiro faz o primeiro gol Aí com o Léo Passos Aí Vamos que vamos Chape Até agora 1x0 aí Para o América Mano E fim de papo Aí no primeiro tempo Vamos estar fazendo a alteração Aqui Eu vou estar colocando O Thales No lugar do Anderson Leite Que está cansado Vou tirar o Ezequiel E colocar o O Ortega O Ortega aqui Vou estar tirando O Joilson Também está colocando Barreto Beleza Essas alterações E parte o segundo tempo Para cima dele Chape Vamos que vamos E o América Mineiro Faz 3x0 E 2 gols 2 gols de Sabino Vamos que vamos Chapecoense Vamos lá Até agora 3x0 O Cabernet Camineiro É fim de papo Perdemos Perdemos o último jogo Do vídeo De hoje 3x0 2 gols de Sabino 2 gols de Sabino E 1 de Léo Passa Tivemos 59% De posse de bola 13 finalização 19 desarme 19 passes errados Com isso Vamos ver como é Que ficou a classificação Vamos dar uma olhada Como é que ficou a classificação O Flamengo Lidera o campeonato brasileiro Com 52 pontos Ganhos O Santos Vem em segundo Com 51 Chapecoense Com 47 Em terceiro São Paulo Em quarto Com 46 Esses são os 4 Primeiro colocado Do campeonato brasileiro Parece que alguém Ganhou a Libertadores Apareceu agora Os top 5 Vamos ver quem ganhou A Libertadores Vamos dar uma olhada Quem ganhou a Libertadores O São Paulo São Paulo Venceu a Libertadores Por 2x1 Em cima do Inter Então o São Paulo Já está classificado Para a Libertadores De 2022 Parabenizar O São Paulino Pelo título Do Campeonato Paulista E agora Pela Libertadores Aqui no Brasfoot Será que é uma previsão Do Brasfoot Beleza Vamos estar avançando Beleza Vamos estar avançando E é isso Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Para estar recebendo Novas indicações Passem no nosso canais Parceiro Link na descrição E tamo junto Mano Próximo vídeo Teremos decisões Pela Copa do Brasil Sul-Americana E está vendo a reta final Do Brasileirão Beleza galera E mais uma vez Desculpa aí Por não ter vídeo Da Chapecoense Aí nesse Começo de semana Aí né E na semana E na Na semana passada Como alguns sabem Minha avó sofreu um acidente Sofreu um acidente Quebrou o femo Passou por uma cirurgia Espero que todos vocês Entendam Mas muito obrigado Para quem está acompanhando A saga da Chapecoense Aí mano E vamos lá Agora Vamos bater 50 likes Meta de hoje Tamo junto Muito obrigado Pelo apoio De todos Tamo junto Valeu E fui Para cima Delishop Valeu Falou Tchau 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 Tchau